Olá você do signo de Libra, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal Hoje trazendo aqui para vocês a leitura das cartas para o mês de dezembro de 2019 Vamos ver aí quais são os conselhos, avisos e previsões das cartas para vocês Vamos embaralhando aqui e ao tempo que eu vou embaralhando você vai mentalizando muita positividade Coisas boas aí na vida de vocês nesse mês de dezembro Não se esquece de dar uma conferida sempre no seu signo ascendente e no seu signo lunar também Para que outras mensagens possam fazer sentido para vocês Haja visto que essa é uma leitura geral para várias energias Então sempre é recomendável você estar de olho aí também nos outros signos Se você está chegando agora no nosso canal aproveita, se inscreve, deixa seu like, comenta, compartilha Fica à vontade, tá bom? Vamos lá, vamos colocar aqui então as cartas em casa a casa Vamos fazendo aqui nossa mandala cigana esse mês E vamos ver o que as cartas tem para falar para vocês No pessoal, na parte do dinheiro, comunicação, família, lazer e prazer Saúde, amor, casamento, relacionamentos, transformação, viagens, sucesso e carreira Projetos futuros e espiritualidade Para o mês de dezembro Vamos ver quais são as energias principais aí para vocês estarem de olho No mês de dezembro Vamos lá Bom, então começando aqui com a casa do pessoal A casa do pessoal traz para você uma energia de mudanças Só que mudanças que vêm se arrastando, vêm acontecendo de algum tempo Não são mudanças repentinas São mudanças que você escolheu, que você sonhou, que você desejou Vão estar acontecendo Mas é necessário você ter paciência, ter calma Sempre buscar resolver, sempre buscar resolver certas situações Sempre buscar um equilíbrio, uma alegria, uma harmonização E sempre focar naquilo que você quer Mesmo que demore, mesmo que seja um pouco difícil Mas vamos acreditar Mudanças virão Mudanças virão Mudanças de rumo Mudanças de objetivos E essas mudanças já vêm acontecendo de algum tempo Você talvez não perceba Talvez passe despercebido por muitos de vocês Mas essas mudanças no pessoal tendem a acontecer Bom, na casa do dinheiro Sai aqui para você o seguinte Esse mês de dezembro é um mês bem abençoado É um mês onde a parte material, o dinheiro Vai ter muitas bênçãos, muitas alegrias Muitas questões aí sendo resolvidas Acontecendo sim para você Há uma melhoria significativa com relação ao dinheiro Vocês tendo um domínio um pouco melhor Com algumas situações relacionadas a dinheiro A parte material, tá bom? Parte da comunicação Eu vejo acontecendo aqui Algumas Algumas interações entre vocês E outras pessoas, tá? A comunicação A comunicação acontecendo E principalmente uma comunicação focada Direcionada No seu objetivo Nos seus sonhos Na realização de muitas coisas na vida de vocês Então é um mês bom Com relação à comunicação É um mês fluido, né? Com a comunicação com outras pessoas E principalmente muitos de vocês Vão estar atingindo as metas Os desejos de vocês Que de certa forma estão ligados A comunicação A interação com as pessoas, tá bom? A família A casa da família Traz para você A carta dos pássaros Onde pede para você Uma proximidade maior Daqueles familiares Que estão distantes, né? Procurar sempre De alguma forma Ajudar Apoiar Estar mais próximo Dos familiares Dos amigos Dos parentes Das pessoas Que realmente Interessam na sua vida, tá? É um mês de carinho De amor De proximidade Para familiares Parentes E pessoas próximas O lazer Vejo muitos de vocês aí Sempre fazendo algo interessante Algo bacana Se divertindo sempre Na companhia de pessoas Que fazem parte Da sua vida Da sua história Que somam com você, tá bom? Então Todo o lazer Tudo que você fizer Nesse mês de dezembro Vai estar diretamente ligado Principalmente A pessoa amada, né? Você vai sair Vai sair com a pessoa amada, tá? Vai se divertir Vai para um passeio Vai com a pessoa amada Então Sempre Nessa união, tá bom? Tudo que envolve Lazer e prazer Vai estar sempre Sendo direcionado A pessoas Que estão próximas De você Que estão Na união com você, tá bom? Sejam viagens Sejam Um passeio Um cinema Faça sempre Não faça sozinho Faça sempre Com as pessoas Que estão aí Na sua vida Que fazem parte Da sua vida Que somam Na sua vida Tá bom? Saúde Bom É muito importante Nesse mês de dezembro Vocês estarem De olho, tá? Com relação A garganta E ouvidos Tá? Muita atenção Atenção especial A saúde Requer de vocês aí Uma atenção especial Nessa área Na área da garganta Na área do ouvido Tá? Então procure aí Um torrino Alguém aí Que possa te ajudar Pois surgirão Algumas questões Relacionadas A garganta Principalmente A garganta Tá bom? Casamento Casamento Eu vejo muitos De vocês aí Superando algumas Dificuldades No casamento No amor Nos relacionamentos Tá? É o momento De vocês acreditarem Terem fé Pra superar Algumas dificuldades Que possam estar Acontecendo Na vida de vocês No amor Nos relacionamentos Tá? Acreditem Tenham fé Se há amor Ou se ainda Há amor Acredite Aposte Tenha sempre Pensamentos positivos Pra que o amor Prevalença Tá bom? Transformação A casa da transformação Exige de você Saber lidar Com certas situações Que de alguma forma Você acredita Que é capaz Tá? Mas ainda não teve Ainda o manejo Ainda suficiente Pra transformar Certa situação Na sua vida Então Acredite em você Tá bom? Acredite Se acredite Tenha fé Acima da fé Tenha também Esperança De mudanças De dias melhores Transformações Podem acontecer Sim E são bem favoráveis Tá bom? Mas a necessidade De você se firmar Cada vez mais E mais E acreditar em si Pra transformar Pra crescer Pra evoluir Tá bom? Bom Casa da viagem Eu vejo aqui Viagens favoráveis Tá? Eu vejo viagens favoráveis Mas Muitas dessas viagens Elas acontecem Num momento Não muito fácil Tá? Momento difícil Mesmo com algumas Dificuldades Mesmo com alguns Recomeços Com algumas Situações aí Acontecendo Tá? Mesmo talvez Até mesmo Você não podendo Né? Não tendo condições De viajar Mas você vai Dar um jeitinho De viajar De sair De se divertir Tá? É importante isso É? Sempre que você for viajar Que você for sair Faça isso Com outras pessoas Isso pode favorecer Muito Tá bom? Essas questões De viagem Já que você Se você tá realmente Né? Interessado Interessado Em viajar Bom No sucesso E na carreira Eu vejo aqui Mudanças Vindo Acontecendo Sim Tá? Um novo ciclo Se iniciando Na carreira No sucesso Na parte profissional Tá? E você É? Preparado Preparada Para essas mudanças Tá bom? É momento De ficar atento Atento Pois Aquelas mudanças Do pessoal Que podem Ter vindo Devagarzinho Né? Com algumas dificuldades Mas mesmo assim Nesse mês de dezembro Elas acontecem Então É muito importante Você estar atento Atenta E Saber aproveitar As oportunidades Tá? Para mudanças Principalmente Carreira É Mudanças profissionais Tá bom? Nos projetos futuros Eu vejo Muitos de vocês É De alguma forma Assim Tendo Dificuldades Para realizar Alguns projetos Mas é Aquela história Não desanime Acredite Vá adiante Mesmo com as dificuldades Mesmo que os projetos futuros Pareçam distantes Mesmo que os projetos futuros Estejam difíceis Cada vez mais Mas acredite Saiba Acredite Saiba Valorizar O seu esforço Sua dedicação Tá bom? E não desiste Dos projetos futuros Não As coisas Não acontecem Do dia para a noite Isso você tem prova Isso você sabe Muito bem Porque muito Do que acontece Na sua vida Demora para acontecer Tá? Mais importante É saber Sim Sempre acreditar Sempre confiar E esperar O momento certo Para que as coisas Aconteçam Tá bom? E a espiritualidade Vem confirmando isso Vem dizendo para você Olha As coisas podem parecer Difíceis As coisas podem parecer Estagnadas Paradas Mas não deixe De acreditar Não deixe De sonhar Não deixe De correr atrás Dos seus objetivos Mesmo que leve Um ano Dois anos Mesmo que Não seja resolvido Esse mês de dezembro Mas vamos acreditar Tá bom? Não se prenda A erros A questões Do passado A problemas Que aconteceram Foque no seu No seu futuro Foque na sua vida Foque nas mudanças Tá bom? Vamos lá Energia Esse foi o conceito Da espiritualidade Tá bom gente? Para vocês Vamos focar aqui Vamos ver aqui A energia Do mês de dezembro Para vocês Bom Há uma Uma energia Assim De alguns bloqueios Tá? Alguns bloqueios Algumas dificuldades Mas gente Vamos Principalmente Acreditar Que você é capaz Que vocês são capazes De vencer De avançar De seguir Mesmo Diante desses bloqueios Tá bom? Nada na vida É fácil Mas Leve a vida Mais leve Se for necessário Se for necessário Saia Se divirta Deixe Os problemas De lado Um pouco Tira o foco Das coisas negativas E direciona Por positivo Tá bom? Esse é o recado Para vocês Bom gente Espero que vocês Tenham gostado Dessa leitura Se gostou Deixe aquele like Comenta Compartilhe Principalmente Se inscreve No nosso canal Eu desejo A todos vocês Um excelente mês de dezembro Boas festas Tudo de bom Para vocês Muita saúde Muita paz Muita alegria Um feliz natal E a gente se vê Num próximo vídeo Um grande abraço E até mais Tchau gente